No tag de volta e galera, vamos falar agora sobre a situação de Rodinei, isso mesmo, saiu agora na rede, a informação sobre Rodinei lateral que o Grêmio estava com interesse de contratar, né? Antes eu quero lembrar vocês, gurizada, que o vídeo é patrocinado pela NTG Imports, a melhor loja para vocês garantirem a sua camisa da seleção brasileira e também de qualquer time, a loja é nova, mas já tem diversos produtos aí que vocês quiserem, estão cadastrando ainda alguns produtos, mas vocês podem fazer o pedido da camisa que vocês quiserem, as da seleção já estão lá, masculina, feminina, frete grátis para todo o Brasil E usando o cupom NOTEG vocês tem 10% de desconto, então vai lá e garante a tua camisa da seleção brasileira ou de qualquer time que vocês quiserem, primeiro link aqui no comentário fixado, beleza? Vamos lá, gurizada, vamos falar então sobre a situação do Rodinei, Rodinei que estava especulado aí, não somente no Grêmio, mas também no Atlético Mineiro, encaminhou aí ao acerto com o Olimpiakos da Grécia, isso mesmo, lateral do Flamengo teve o nome citado como possível reforço do Atlético Mineiro e também do Grêmio, mas o seu destino será a Europa, é isso mesmo, o rubro negro aí que tem contrato com o jogador somente até dezembro deste ano, já foi comunicado aí que o atleta irá para a Europa, para jogar na Grécia, já está encaminhado aí a proposta do Olimpiakos para o jogador, para que seja feita aí a contratação para a Grécia lá, o Olimpiakos vai garantir aí então, o lateral Rodinei, já foi comunicado sobre a proposta e que vai aceitar provavelmente, tá? É o 99% certo, a informação iniciada foi dada aí pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo All Sport. Com seis anos de Flamengo, o Rodinei aí viveu seu auge em 2022, o que fez com que a torcida pedisse sua permanência nos últimos jogos da temporada. O lateral aí, embora nutra muito carinho aí pela torcida do Flamengo e tem muita gratidão pelo clube, ele entendeu que é a hora dele respirar novos ares após muitos altos e baixos dentro do Mengão, né? O Rodinei aí converteu o pênalti sobre o Corinthians que garantiu o título da Copa do Brasil e foi um dos melhores em campo na conquista do Tri da América em Guayaquil no Equador. Suas boas atuações aí fizeram com que ele entrasse na pré-lista do técnico Tite da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além aí da questão técnica, o jogador era visto como uma peça importantíssima no vestiário, dado aí o seu bom humor e reverência. Ele é disparado um dos mais queridos pelos companheiros e funcionários do Flamengo. Aos 30 anos, esta será a sua primeira experiência internacional na sua carreira. Então o Rodinei já tem então encaminhado a sua transferência para o Olimpiakos da Grécia. Poucos detalhes aí estão separando a assinatura de contrato do lateral Rodinei para jogar no Olimpiakos. O jogador está em fase final de contrato aí com o Flamengo e pessoas próximas do jogador também afirmaram que ele não vai permanecer no Flamengo. Então por isso que já estavam especulando ali no Grêmio, no Galo e em vários times aí também que a gente nem tem a informação, mas teve outros times interessados. Beleza, Rodinei, caso encerrado, vamos que vamos partir para a próxima porque o Grêmio está numa situação complicada demais, gurizada, complicada demais para a gente entender aí qual vai ser o time para o ano que vem. Kahneman, 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 Kahneman. Cara, a gente trouxe a informação que o empresário não aceitou o Grêmio reduzir seu salário, que ia ser na faixa de 400 mil reais, o Kahneman não quer isso. Inclusive pediram 1 milhão e 100 mil reais, isso mesmo. Uma milha, mais de uma milha por Kahneman, o Grêmio na situação que está. O Kahneman que se recuperou de lesão, mas, cara, não tem como saber se ele vai estar 100%, para mim, ou renova pelo mesmo valor, nem que seja um ano, com questões de cláusulas ali de produtividade. Ou já era, mano, ou infelizmente não tem o que fazer, ou do jeito que o Grêmio falou também, né, reduzir seu salário, que já é uma coisa que o empresário e o Kahneman não aceitaram. Agora, aumentar o valor do Kahneman, um cara que praticamente não jogou no ano passado e que a gente não sabe como é que vai estar para 2023. Ah, ele é ídolo. Sim, é ídolo. Cara, eu estou com a camisa dele aqui, ó. Dá para vocês verem aqui, eu acho. Não sei se vai dar para ler. Deu para ler? Não sei se deu. Kahneman, estou com a camisa do Kahneman. Estou com a camisa do Kahneman. Deu para ler? Não sei se deu. Estou com a camisa do Kahneman. É meu ídolo. É, para mim, o meu maior zagueiro que eu já vi jogar com a camisa do Grêmio. Ele e o Jeromel. Mas, cara, deu. Uma milha. O Grêmio, na situação que está, precisando contratar mais jogadores. Uma milha, tu paga uns três jogadores aí. Bom. Bom. Agora, uma milha pelo Kahneman que não sabe nem se ele vai jogar tantos jogos. Não, 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 não. Desculpa, mas desta forma, para mim, não dá. Não dá. Desculpa, Kahneman, mas, cara, já está ganhando muito dinheiro. Desculpa, tu já ganhou muita coisa com o Grêmio. Pô, é um ano de reformulação. Que custa renovar pelo valor que já está recebendo, ou, quem sabe, reduzir um pouquinho, né? Ou pelo mesmo valor, com uma cláusula ali de produtividade. E aí, uma possível renovação lá na frente, caso, né, o Grêmio melhore, vá para outro patamar, volte, né, ao nível Grêmio de ser. E aí, depois, renova por um valor maior. Se for o caso, é óbvio. Para mim, é isso. E o Kahneman é essa incógnita aí. Provavelmente, iremos perder Walter Kahneman. Beleza, gurizada? É isso aí, o vídeo de hoje. Tamo junto, deixa o like. E até o próximo vídeo. Falou e fui!